Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Carol, você está recebendo uma loucura de amor, vamos dar uma salva de palmas pra ela Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas Em primeiro lugar, pra quem conversou comigo pelo Zap Zap, palmas pro meu amigo Calan Palmas pra família, palmas pros amigos Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas pra galera Carol, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber Porque ninguém, ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer Não é qualquer mulher, é a mulher Uma das coisas mais legais que eu achei quando sua família me chamou pra te dar esse presente Foi não ficar dando o nome de quem tá te dando esse presente Esse presente é de muita gente que tá aqui E talvez até de pessoas que não estejam Eu vou falar uma coisinha pra você, minha amiguinha de coração Durante a nossa trajetória de vida A gente sempre, Carol, a vida inteira A gente vai receber dois tipos de presentes Só dois O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato E é legal pra caramba receber Presente que tem valor Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço E o que essa pessoa não faria pra receber esse abraço Nem que fosse por cinco segundos Minha amiga, eu não tô aqui pra fazer você pagar bico ou passar vergonha Afinal, não é à toa que eu já tenho mais de um milhão de seguidores na internet Já tem até as plaquinhas do YouTube E estamos ao vivo no Facebook É uma galera te vendo aqui, minha amiga Parabéns de verdade Tô muito feliz E muito honrado de estar aqui Recebo essa mensagem com muito amor E com muito carinho Em nome de toda a sua família pra você Existem pessoas que olhamos E logo entendemos que é algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Pode bater palmas que a nossa homenagem ela merece Carolzinho, agora eu estou curioso E eu vou até ser inconveniente Mas quantos anos você está fazendo? Dezessete Dezessete? Então aproveita muito Porque daqui a um ano Você vai conhecer uma palavra chamada boleto Não é não? Quando você tiver dezoito você vai saber O significado da palavra boleto Dedicação para te dar esse presente Foi tão intensa que eu tenho um recadinho para você Tudo isso ainda é pouco Para expressar tudo o que você significa E representa em nossas vidas O aniversário é seu O presente nós recebemos de Deus Há dezessete anos atrás No dia em que você nasceu E não importa o seu tamanho Não importa a sua idade Para nós você sempre será A nossa menina O nosso bebê A nossa princesa E saiba O barulho mais gostoso Que um pai e uma mãe pode ouvir Na vida É o da chave Quando vocês voltam para casa Por isso Se em algum momento A gente falar não para você Acredite Dói mais na gente Do que em você Mas saiba Que é necessário E o dia que você tiver os seus filhos Você vai entender Literalmente O que nós estamos falando Amamos você Incondicionalmente Feliz aniversário Pode bater palmas aí pessoal Queria chamar essa mocinha Vem cá minha amiga Opa Sobe aqui Caramba Palmas para o churrasqueiro Ela está se virando Aqui nos 30 Não é fraca não Não estava combinado Não é amiga Então segura o microfone Relaxa Respira E fala o que vem do coração Para a Carol Ele falou tudo né Ele falou tudo né Porque é tudo na vida da gente Só quero agradecer a Deus Você é certa filha maravilhosa que você é Você não tem Palavra Vai lá e dá um beijo na filha Pode bater palmas aí pessoal Chega mais mestre Vem cá Sobe aqui Depois você pega a carne Uma salva de palmas Boa noite gente Muito obrigado pela presença de vocês Quem não quiser bater palmas Pode bater na cara do moço Tá bom? De respeito Muito obrigado pela presença E com relação a essa maravilha que a gente tem Eu queria falar que O mundo de hoje No mundo de hoje Os jovens As espécies dos pais Nós temos uma filha maravilhosa E são uma menina exemplar Então tudo isso pra ela é pouco A gente tá fazendo isso pra ela de coração E eu queria em poucas palavras dizer Que outra pessoa Que tá com Deus Que poderia estar aqui com nós Que tá presente aqui com nós Ela sabe quem é E eu gostaria muito mais Interessante É pra ele e pra ela Esse momento Ela é maravilhosa Uma filha como essa Acho que é difícil Eu tenho poucas palavras Ela é maravilhosa Obrigado Obrigado gente Por vocês estarem aqui E deixarem as suas casas Pra estar aqui homenageando ela Não tem preço É o valor que ele falou O valor O preço é uma coisa E o valor é outra Tá? Então guardem no coração de vocês Todos os jovens Que a droga não vale nada O que vale é isso É a alegria Viver Viver Tá bom? Pode bater palmas Que falou bonito hein Todo mundo bem juntinho Ah que coisa boa Muito bom Fica bem juntinho da Carol Só não fica do isso Cadê sua mãe? Vem cá minha amiga Galega Palmas pra Galega Vem cá Galega Vem aqui Vem aqui pertinho Sobe aqui minha amiga Só um pouquinho Fica aí Galega Fica juntinho aí Fica juntinho da sua mãe Você falou de uma pessoa Qual o nome dessa pessoa? É o irmão dela O Kaique Ele faleceu Mas ele tá com nós aqui Ele é nosso Ele tá com nós Nos corações Sempre vivo Palmas pro Kaique pessoal Porque a gente pode não ver Mas a gente pode sentir É isso aí mestre Galega Sua neta Ensinou muita coisa errada Pra ela Só coisa certa Uma salva de palmas pessoal Aplausos 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 Tô pertinho Tô pertinho Tô bem pertinho Aplausos Aplausos Continue sendo essa pessoa Maravilhosa que você é Eu amo você Você é minha vida Beijo Aplausos Vai dar um beijo bem gostoso dela Pode bater palmas aí pessoal Aplausos 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 Fala o que vem do coração Pala o que vem do coração pro seu amor Uma salva de palmas Aplausos Aplausos Fecha o que vem do coração Fecha o olho aí pai Ai Jesus Queria que vocês cassem Todo mundo bem juntinho Junta bem Você sabe Carol Que eu chamei Chamei seu namorado Pra vir pra cá E ele veio falar Tem tanta mulher Que namora Uns caras tão O Zé Ruela Que a mulher chega pro namorado E fala assim Amor você me ama O Zé Ruela responde Cê sabe Eu não preciso falar Sem contar aquela mulher Que casa A mulher casa Faz aniversário O marido vai lá e compra um fogão Uma geladeira Um microondas Reforma a cozinha E tem a cara de pau De olhar pra mulher E falar assim Gostou amor É pra você Isso é presente pra mulher Isso é presente pra casa Quer dar um presente pra mulher Nem que cê leve ela Pra vir tomar uma cerveja No boteco Mas é um presente pra ela Amor mestre E eu queria que você Viesse aqui Agradecer esse presente Vem cá pertinho Carolzinha Sobe aqui Uma salva de palmas Pessoal Bom, primeiramente Queria agradecer A todos que vieram Tá, gente Amo vocês Todo meu coração Queria agradecer Minha mãe E meu pai Por tudo que eles Fazem e fez Por mim E simplesmente Falar que eu sou Muito grato a vocês Por tudo E que eu amo vocês demais Te amo muito Vó A senhora é a inspiração Na minha vida Pra vai juntinho A sua família Que nem caso Todo mundo bem juntinho Juta bem Juta bem Isso Juta bem, pessoal Quero que ela realmente Sinta-se abraçada Por vocês Todo mundo bem juntinho Acho que cê não tem noção Do amor que você desperta Nessa família E eu tô muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui Eu vou colocar uma música aqui E quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Quero ouvir Quero ouvir Mais uma vez Parabéns Parabéns pra você Seu caramba Querida Muitas felicidades Muitos anos E pra Carol E pra Carol nada Então como é que é É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora Tá com saudade Do beijo Tô gostou Sentir o seu corpo No meu Namora a distância Dá muita saudade Sinto que ama Mudar de cidade Nova Nova Que me ama Arruma a bala E vem simbora Pega Pega Vai É para a bala E vem É para a bala E vem Vou vencer E um por um de vocês Dando um beijo E um abraço Da Carol Bora cumprimentar a Carol Aí pessoal É para a bala E vem Cuida de mim Eu cuido de ti também É para a bala E vem Em nome de camarote Chãos ACP Produções E Baitang Produção Baitang Safada urbana Agora a distância Dá muita saudade Dá demais Pois vida É para a bala E vem É para nós Tá com saudade Do beijo Sentir o seu corpo É Safada urbana Agora a distância Dá muita saudade Se eu me ama Mudar de cidade Eu vou amar E me amar Você Pode bater palma Que a Carol merece Você sabe que Quando eu ia finalizar A homenagem Teve uma mocinha Que falou assim Posso falar? Pode Vem cá minha amiga Uma salva de palma Oi gente Eu vim aqui hoje Agradecer pela vida Da minha amiga Eu fico Eu ia agradecer Pela vida Que ela é incrível Que ela é incrível Como filha Como a vida Como a namorada Ai Ela é Uma coisa Que ela é muito especial Na minha vida E que eu tenho ela como minha irmã Na minha vida Eu vou ir pra fazer de tudo Gravando aqui a nossa vontade Eu queria ter que eu te chamo demais Pode bater palmas aí, pessoal Ah, que coisa linda Eu queria que você saia todo mundo bem juntinho Junta bem Parabéns, viu Eu sempre falo que as coisas mais importantes Na vida da gente não estão ligadas a dinheiro Abraço de pai, beijo de mamãe Eu te amo de um filho Depoimento da tua amiga Representando as meninas, as amigas Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu, galera Tchau, pessoal Tchau, gente E é isso aí, pessoal Mais uma loucura de amor Aqui na Zona Norte de São Paulo Acabou de fazer um evento aqui na Vila Ed Pessoas especiais merecem homenagens especiais E essa foi a forma que a família encontrou Pra desejar um feliz aniversário pra Carol Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Obrigado, Juscelene Valeu mesmo pelo comentário Beijo Fiquem com Deus Tchau, gente Tchau Tchau